Cucu! Bom dia! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vlog Simples. Eu sou a Elvira. Hoje vamos começar por uma receita que eu vi num pacote de queijo. Bora lá? Bora! Para fazer esta receita vai precisar de uma courgette, queijo roquefort, santa-guerro, o da sua escolha, um ovo, cebola, alho, salsa, flocos de aveia, azeite e muito amor. E não é um ovo, são dois. Depois, como vocês viram, já misturei tudo. Estão a ver ali? Cebola picada, salsa picada, alho picado, as courgettes bem raladas, os flocos de aveia, misturei tudo e depois é só fazer na sertã. Na sertã eu passei um azeitinho por causa de não pegar, que as minhas sertãs são muito velhotas, mas quem não queira que tenha boas sertãs não precisa. Por fim, cortei aos bocadinhos com as mãos o queijo. Esta receita leva uma barquete de queijo inteiro, mas a minha não estava já cheia. Vou aconselhar-vos também, antes de misturarem os ingredientes todos, para apertarem num pano ou nas mãos a courgette sozinha depois de ralada, para tirar o excesso daquele líquido. Ou então juntar mais um bocadinho de flocos de aveia ou um bocadinho de farinha, porque fica muito líquido. Outra dica que vos vou dar, que para mim não funcionam muito bem, foi que eu quis fazê-las assim bem redondinhas nesta tigelinha e não é muito prático. Então eu experimentei com a tigelinha e experimentei sem a tigelinha. E sinceramente é melhor fazer sem a tigelinha, porque vai mais rápido, fica redondinho na mesma, não está aqui com estas chichichis todas. E vocês sabem, eu experimento às vezes certas coisas e quando experimento que eu não gosto ou encontrei uma maneira mais prática de fazer, eu digo-vos porque nós estamos aqui e estamos que ser uns para os outros, é assim mesmo. Adoro ver também nos comentários quando vocês me deixam dicas. E agradeço por isso. Esta aqui fiz sem tigelinha e como podem ver ela está bem redonda. E vou apertar por cima para vocês verem como tem muito líquido, para vocês perceberem o que eu vos tinha dito. Podem deixar cozer que ela fica boa na mesma, muito suave. Porém, fica muito frágil e pode partir ao virarem. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, e com as galetes de courgette e queijo roquefort. Olha que linda que ela está. Já andei a plantar os legumes. Aqui plantei a macha, que é uma salada. Aqui tem dois, quatro, seis, oito, dez pés de salada de macha. E ali tem cinco poirro. Aqui, cinco alho francês. E depois aqui ainda vou plantar mais legumes. E aqui ao fundo vou fazer um corrente de couves que uma portuguesa me vai dar. Então aqui foi o que fiz. Arranquei os tomateiros que estavam secos. E aqui deste lado já tinha estes alhos franceses aqui. E plantei só as alfaces aqui. E deste lado eu meti aqui três repolhos. Ou melhor, um repolho. Este repolho é um churro manesco. E este aqui é um chuchinoa. E aquele também é um chuchinoa. Este foi o homem que me deu os dois chuchinoas. Porque estavam... Tinha um pouquinho a raiz e muito pequeninos. E o homem nos quis vender. Então aqui eu só plantei as alfaces. Não fiz mais nada. Ainda tenho aqui este pezinho de tomate que ainda tem flor. Eu vou deixar porque às vezes, como nós aqui estamos numa região quente, às vezes ainda colhemos tomates no mês de novembro e princípio de dezembro. Então eu deixo ficar. Se der dá, se não der. Tira-se depois. Deste lado plantei um corrente de alho francês aqui. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis repolhos romanescos. Voilà. Foi esta a minha plantação de hoje. Aqui tenho duas abóboras. Aliás, não são abóboras. São butternut. Tenho aqui dois. Não sei se ainda vão à vanta ou não, mas as plantas, a botelheira, não é? A botelheira, ela está bonita. Por isso vamos ver. Aqui tenho a minha hortelã. As três batatinhas vão estar prontas para dezembro. Para aí, dezembro, novembro. Aqui a mesma coisa. Ainda tenho aqui este pé de tomate, que ainda dá bastante tomate, olha. Estão a ver? Vou colher aqui com vocês, olha. Estão a ver? Tem mais aqui. E tem mais aqui também. Bora. Então eu deixo ficar. Enquanto dá, eu colho para comer. E plantei, comprei um vaso de salsa. E o vaso tinha quatro pés. Mas então eu separei os pezinhos da salsa. E plantei-os aqui. Porque este canteiro é o canteiro dos aromatas. Dos aromatiques. Ali tenho cibulete. Aqui tenho salsa. Tenho aqui melissa. Além tenho hortelã. Além. E eu quero tirar a hortelã da lém para por aqui. E tenho além tomilho. Tomilho. Então, depois, estas cebolas eu quero tirar daqui. Passar para além. E tirar a hortelã para aqui. Mas, o tempo não dá para fazer tudo. A saúde e a vontade também não. Então, vai-se fazendo. Olha, estão a ver aqui os tomates. Tenho aqui tomates amarelas. Então, o que é que eu vou fazer este ano? Bom, este ano vou deitar as tomates maduras demais ou estragadas num vaso. E para o ano, elas vão nascer sozinhas. A mesma coisa acontece com este pé de tomate que nasceu aqui sozinho. E eu deixo ficar. E vou colhendo as tomates. Estas são amarelas. Então, eu deixo ficar. E eu vou colher as tomates todas que elas deram. Ainda tem aqui bastantes. Aqui bastantes. Eu nem meti pau nesta. Não meti estaca. Então, olha lá. Já tem ali bastantes. Eu deixo ficar. Tem aqui mais duas. Vamos ver. E a gente... É pouco. É. Mas eu não é. Para alimentação da família. É por prazer mesmo. Então, este foi o meu trabalhinho de hoje. Claro que a erva nunca acaba. Há sempre. Agora, tive a arrumar a cozinha do meio-dia. Que ainda não tinha arrumado a cozinha do meio-dia. Elvira Lopes. O que é que foi? Tu ainda não arrumaste. Ainda não tinhas arrumado a cozinha da noite? Não. Ou se trabalha na rua ou se trabalha dentro. Não se pode fazer tudo. Então, eu fui para a rua. Que o tempo estava bom. Agora, arremei a cozinha. Pus uma sopinha a fazer. Hoje vai ser sopa. E... E vim cá fora gravar para vocês. E tiro aqui. Por aqui, por aqui o meu porquinho. O gás no caviar direito. E arrancar aqui. Duas ervinhas. Já fica estes vasinhos sem erva. E é assim. Vai-se fazendo pouco a pouco. O Carlos já compôs... Pôs aqui o coberto das plantas. Já não chove cá. E então, hoje andou a mudar a janela. A começar a mudar a janela do quarto. Lembram-se que eu vos disse que ela andava a trocar a persiana? Então, agora vai trocar a janela. Começou hoje. E ele andou a trabalhar de manhã. Começou agora de tarde, mas não teve tempo de acabar. Não faz mal. O que interessa é começar e fazer quando se pode. A gente nunca desanima. E então, depois, quando estiver a janela posta, ele vai vir por aqui, tapar aqui, tipo, uma parede, entre aspas. Não é uma parede, mas eu também não vos quero dizer o que é. Ou melhor, quem quiser saber como é, que tenha curiosidade, que deixe nos comentários. Se atingir 10 comentários a dizer queremos saber, eu vou pôr nas comunidades a fotografia de como eu imagino que vai ser, não é? Claro que depois não fica igual, porque é preciso ter materiais iguais, é preciso, não é? Vocês percebem. Mas, já tenho uma parte dos materiais e mesmo que não fique igual, já fica com uma parte parecida e, de todas as maneiras, o que interessa é que fique como eu quero, assim, não é? Que fique bonito, que a gente goste. E isso é o mais importante. Os meus vizinhos aqui já estão sem erva. Isso aí é uma coisa boa. E voilà! Mas agora vou ter que meter, não meti estaca, mas agora vou ter que meter uma estequinha aqui, porque ela está a vir para dentro da cabana. Está a fugir para o calor. Agora, vou aproveitar para tirar um bocadinho estas duas ervinhas aqui. Só tinha aqui mesmo estas ervinhas, eram pouquinhas. Esta está aqui no chão, porque ela estava meia morta, então eu disse, morta por morta vais para ali. Morta por morta vais para ali. E, olha, há de ser o que for, e ela está bonita. E depois, tenho esta aqui também, que é muito gira, gosto muito dela. E já tem bastante ervitas. Estas ervas que estou a tirar são legumes, umas folhas que se dão muito bem aqui no meu jardim. E, ai, tenho aqui muita bagunça. Olha, tenho aqui uma erva aqui no meu cato. E voilà! E vou ali, valeu, tenho aqui mais duas ervinhas. Este cato, este vaso está praticamente vazio. Porque eu vou fazer aqui uma troca. Aqui tem mais duas ou três ervinhas. Opa! Olha, assim já fica tudo feito. E eu também. Oh, mas arranquei uma planta. Oh, Maria! Grita aí, então. Eu arranco, Tito, não dizes nada, pá. Olha lá que a Maria nem disse nada. Olha-me, Deus, valha! Também podias ter queixado, pá. E, guai, não disse nada. E pronto. O meu cantinho está a começar assim. Mas, eu quero uma parteleira. E não quero deixar assim. E aqui, tenho este aqui. Também tenho aqui umas ervinhas. Vamos lá. Tirar estas ervinhas, que assim, o trabalho aqui da cabana fica feito. Estão a ver? E aqui já começa a fazer escuro. Olha aqui, tanta erva. Estão a ver aqui, tanta erva neste vaso? Impressionante! Sai daí, pá! O mais chato é como é que as ervas conseguem passar as pedrinhas, não é? A gente aqui, com tanta cautela, tipo, as plantinhas quase nem quase nem medraram. Mas a erva, olha, que ela cresceu. É para isto, que ela é de grande. E as plantas, quase nem quase nem cresceram. Quase não mudaram do sítio. Mas a erva? Eita, lasqueira que a erva vai. Pronto, assim já está. Mais bonitinho. Pronto. E aqui, tem erva? Tem aqui duas ervinhas. Vamos tirar as ervinhas aqui. Opa! Aqui morreu, porque cá estava, olha. Aqui morreu. Só cá tem erva. Ai, não. E ali uma Maria, olha. E daqui uma menina Maria, que ainda sobreviveu. Anda lá, filha. Anda lá. O queixas. E esta? Marreu? Não sei. Pois vê-se. E pronto. Está seco. Tenho que vir regar. Está super seco. Já não venho aqui há muito tempo. E voilà. E este foi o meu dia de trabalho. Está aqui esta erva toda arrancada. Esta erva arrancada, eu não vou deitar para o lixo. Eu vou lá atrás da figueira. Aqui onde é que ela está? Aqui é a figueira. E eu vou lá atrás e ponho lá a erva toda. Vou vos mostrar. É que lá está. Já deve estar toda podre, toda seca. Então é composto. E eu, olha, estão a ver? Toda seca já. Ó. Isto é dinheiro. Eu vou puxar assim para um cantinho e depois ponho a outra. E assim eu não compro mais aqueles sacos de terra porque aqueles sacos de terra não prestam. São muito, como é que é de dizer? Como é que é de explicar? É muito ressequida aquela terra. A sopinha está quase pronta. Tem batata, courgette, cebola, alho francês, um dente de alho e salsa. Sal e azeite. E depois é só comer. E aí E aí E aí E aí E aí